Jiu-Jitsu, arte suave milenar contra as armas fabricadas por mentes fracas Os braços dos homens de mentes fracas serão torcidos e quebrados no noplata A gente apaga, mas não bate, aqui é só raçudo Com força pra lutar, enfrentar todo mundo Apaga, mas não bate, seja raçudo Operação estilo Jitsu, líquida vagabundo Lapidado que nem diamante, Murilo Bustamante É de verdade, não de embalo, devastador, Rodrigo Minotauro Resistente como armadura, Marcos Boa, as pedras duras é isso Pedro Rizzo, Shimu, Babalu, um, dois, pum Tem que ser tudo com o inimigo, guerreiro não se intimida Brasileiro bate forte, faz babar sangue com saliva Fúria Martai, Anderson Silva, Wanderlei Silva Vem que vem, mas vem na fé, chute box tem vida, Rodmar e Pelé A força vem do alto, pronto para o macaco, sem temor, sem medo Um Zazeredo, tá conosco, é mais um crente Pra onde são, astuto como a serpente Equilíbrio, espírito, alma, corpo e mente O ensinamento de querido não foi jogado ao léu Brilhará para sempre no ouro de Aurélio Miguel Olhe para os seus irmãos, compatriotas brasileiros E sinta a motivação para ser mais um guerreiro Mais um guerreiro, mais um guerreiro A gente apaga, mas não bate Aqui é só raçudo Com força pra lutar, enfrentar todo mundo Apaga, mas não bate Seja raçudo Operação estilo Jitsu Liquida vagabundo A gente apaga, mas não bate Aqui é só raçudo Com força pra lutar, enfrentar todo mundo Apaga, mas não bate Seja raçudo, Operação estilo Jitsu Liquida vagabundo Se quer uma mão pesada, então tô a Pó, pá Acelino Pó, pó É o exemplo vivo da persistência contra a covardia dos traíra Evidência viva, peso pesado Adilson, Rodrigues, Maguila Quem foi que fez com os gringos norte-americanos Chorado na americana Aplicado por mão fula americana Mãe que mostraram que aqui não tem só banana Gacy Clã Royce Hickson, meu sosseiro Oceã Jujiteiro Não é kamikaze, mas também não tem minha morte Confio em Deus, não conto com a sorte Tem que citar Jacaré, pé de plano Vitor, meu forte Fé em Deus Jesus é rocha forte A gente apaga, mas não bate Aqui é só raçudo Com força pra lutar, enfrentar todo mundo Apaga, mas não bate Seja raçudo Operação estilo jitsu Liquida vagabundo A gente apaga, mas não bate Aqui é só raçudo Com força pra lutar, enfrentar todo mundo Apaga, mas não bate Seja raçudo Operação estilo jitsu Liquida vagabundo Seja no Pride, Mac, UFC Nas ruas do Rio de Janeiro, Nordeste, OSP O inimigo se levantará contra você Sabe a se defender O punho é importante, mas quem manda é a mente Só pode haver um, então que seja você um Highlander sobrevivente Deus é por nós Abri o mar para passar os valentes Fecha a mão, cerra os dentes A luta principal não é contra a carne Sabe o mar É o seu real oponente Nosso povo mostrará o quanto é forte Quando quebrar os braços, lute os rana, arm e lock Lute limpo, pois a vida tem regras Cuidado para não infligir Faça como fez, abri Se o gigante bolinha se levantar Manda free Bota pra dormir Bota pra dormir Bota pra dormir Ele Não apaga, mas não bate Aqui é só raçudo Com força pra lutar, enfrentar todo mundo Apaga, mas não bate Seja raçudo, operação estilo jitsu Liquida vagabundo Entre na arena e não trema Apaga, mas não bate Vá até o fim Apagar, mas não bater Significa perseverança Não desistir do objetivo Significa ganhar da forma honesta Vencer as fraquezas Superar seus limites Não buscar atalhos Mas percorrer inteiro Guarda o caminho até a glória Não desista Nunca Não se deixe destruir Não se entregue ao sistema Como fazem por aí Entre na arena e não trema não Vimão Entre na arena e não trema não Vimão o tatame frio e desolado Nele só vence Quem tem Deus ao seu lado Jeová é comandante Você é soldado Jiu Jitsu Arte suave milenar Contra as armas fabricadas Por mentes fracas Os braços dos homens De mentes fracas Serão torcidos e quebrados Nuno Plata A gente apaga mas não bate Aqui é só raçudo Com força pra lutar Enfrentar todo mundo Apaga mas não bate Seja raçudo Operação estilo Jitsu Líquida vagabundo Lapidado que nem diamante Murilo Bustamante É de verdade Não de embalo Devastador Rodrigo Minotauro Resistente com armadura Marcos boa As pedras dura é isso Pedro riso Shimo Babalu Um, dois, pum Tem que ser tudo com inimigo Guerreiro não se intimida Brasileiro bate forte Faz babar sangue com saliva Fúria Marta E Anderson Silva Vandelei Silva Vem que vem mas vem na fé Chute votos tem vida Rukmar e Pelé A força vem do alto Pronto para macaco Sem temor, sem medo O Lúcia Zeredo Tá conosco é mais um crente Pra o Lúcia Arrasto tudo com uma serpente Equilíbrio Espírito, alma, corpo e mente O ensinamento de querido Não foi jogado ao Léo Brilhará para sempre No ouro de Aurelio Miguel Olhe para os seus irmãos Compatriotas brasileiros E sinta motivação para ser Mais um guerreiro Mais um guerreiro Mais um guerreiro A gente apaga mas não bate Aqui é só raçudo Com força pra lutar Enfretar todo mundo Apaga mas não bate Seja raçudo Operação estilo Jitsu Líquida vagabundo, a gente apaga mas não bate Aqui é só raçudo, com força pra lutar, enfrentar todo mundo Apaga mas não bate, seja raçudo Operação estilo Gibson, líquida vagabundo Se quer uma mão pesada, então tô a pó, pó Acelino, pó, pó, é o exemplo vivo da persistência contra a covardia dos traíra Evidência viva, peso pesado, a Tilson Rodrigues Maguila Quem foi que fez os gringos norte-americanos Chorada americana, aplicada por mão sul-americana Mãe que mostraram que aqui não tem só bananás Gracie, clã, Royce, Hickson, meu sosseiro Oceã, jiu-jiteiro, não é kamikaze, mas também não tem nem morte Confio em Deus, não conto com a sorte Tem que citar, jacaré, pé de pano, Vitor, meu forte Fé em Deus, Jesus é rocha forte A gente apaga mas não bate, aqui é só raçudo Com força pra lutar, enfrentar todo mundo Apaga mas não bate, seja raçudo Operação estilo Jitsu, líquida vagabundo A gente apaga mas não bate, aqui é só raçudo Com força pra lutar, enfrentar todo mundo Apaga mas não bate, seja raçudo Operação estilo Jitsu, líquida vagabundo Seja no Pride, Mac, UFC Nas ruas do Rio de Janeiro, Nordeste, OSP O inimigo se levantará contra você Saiba se defender, o punho é importante Mas quem manda é...